Música Considerado o maior projeto de circulação musical do país, o Sonora Brasil inicia sua nova temporada neste mês de abril. Até o fim do ano, serão 418 concertos apresentados em 114 cidades. Por meio do projeto, o Sesc busca estimular a formação de plateia, levando ao público a qualidade e a diversidade da música brasileira. Para os músicos, propicia a oportunidade de difusão de seus trabalhos. A programação completa do circuito pode ser acompanhada pelo site www.sesc.com.br barra Sonora Brasil.